não tem nenhum parque de diversão aqui em Carapuíta que tem lá não é embora ele hoje a gente vai tomar vacina ele vai tomar também eu trouxe sua carteirinha e a gente tá aqui no parque tá fechado né para caminhar é que é o BES que tá aqui deixa eu ver se eu consigo me gravar a gente andou acho que meia hora meia hora que aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o metilfolato é o ácido fólico na forma ativa Os dois aqui são a forma ativa, que é o correto da gente tomar De acordo com as pesquisas atuais, não é mais recomendado tomar o ácido fólico na gestação Porque ele pode estar ligado com autismo e vários outros problemas no meu corpo De todo mundo que consegue absorver ele, o organismo, né? E aqui tem sulfato ferroso, aquele normal O melhor mesmo que eu tomar é o ferro quelato, né? Que o corpo absorve mais, mas como eu tava me fazendo mal Aí eu tava tomando sulfato ferroso mesmo, que é esse daqui Que eu mandei manipular, mas tava me fazendo mal Aí o que eu fiz? Eu suspendi por um tempo E agora eu vou tomar uma cápsula por dia, né? Que é ferro mais vitamina C Porque o ferro precisa da vitamina C Pra o organismo absorver, mas também precisa do zinco Então se você tiver Às vezes com falta de zinco Seu organismo não absorve o ferro Aí por isso que tantas pessoas têm anemia na gestação Mas o zinco eu ainda não tenho Eu não consegui comprar, mas eu vou comprar E aqui tá o ômega 3, que é o DHA Esse é o ômega 3 Que não é simplesmente um óleo de peixe Porque ele tem o DHA e o EPA Então aqui vem a concentração, né? 18% de EPA e 12% de DHA Se a gente tá com falta de DHA no organismo A gente vai ficando com o raciocínio lento A gente fica Pode prejudicar o bebê O desenvolvimento cognitivo do bebê Então por isso que é muito importante Suplementar no primeiro trimestre Do desenvolvimento neurológico do bebê Mas também no final E no pós-parto Porque pode prevenir Várias pesquisas indicam que previne Depressão pós-parto Quem tem histórico de depressão pós-parto Precisa suplementar com DHA Só que tem uma coisa que eu descobri agora Que quem por acaso vai fazer cirurgia Ou se o parto acabar em cesárea Precisa suspender pelo menos uns 15 dias antes Pelo risco de coagulação do sangue Alguma coisa assim Mas fora isso é totalmente recomendado na gestação E aí aqui tem a minha lavanda Que eu tô com um pouco de rinite Aí eu fico cheirando a lavanda Pra aliviar o nariz Esses são os suplementinhos Que eu estou tomando Aqui tá faltando o Lugol Que ele é essencial O iodo Na gestação Pra também ajudar no QI do bebê E várias outras Desintoxica o organismo Várias coisas Então estão aqui os suplementos E aí E aí